Obrigado parceiro, as lágrimas já regaram o meu sofrimento E hoje em dia parceiro, a dose de Chandon rega o meu sucesso O brinde a todos os aliados que colam junto ao meu crescimento Nós estamos juntos, levanta o copo pro alto e faz o brinde a prosperidade parceiro Quem vem lá é o toque, só cabe enrolado Fuga na BT que é só perdido e gradilado Henrique Loucão na quebrada tem conceito Sem cap, sem nada, puxa a XTzão no peito No passado você desprezou, não deu valor, hoje eu tô enjoado Agora joelha e chora, tirando de gira é o cabo enrolador Final de semana chegou, tem vários rolês, chamei elas pra tretar Acelera a XRE, tem várias XT, raspando a rabeta Vários perguntas de onde nós é, tanta moto e tanta mulher Assinado e adesivado, passando por cima é o cabo enrolador Família cabe enrolador, tirando onda na pista Não importa a cilindrada, só fera da estrada, os moleque domina Família cabe enrolador, essa é nossa união Descendo a ladeira no grau, passando a 200, mandando raspão Família cabe enrolador, tirando onda na pista Não importa a cilindrada, só fera da estrada, os moleque domina Família cabe enrolador, essa é nossa união Descendo a ladeira no grau, passando a 200, mandando raspão No passado você desprezou, não deu valor, hoje eu tô enjoado Agora joelha e chora, tirando de gira é o cabo enrolador Final de semana chegou, tem vários rolês, chamei elas pra tretar Acelera a XRE, tem vara a XT, raspou na cabeça O bonde sempre bem pesado, menino é chave, tudo tatuador RJ, é super domina, no tudo é o cabo enrolador Raiação, brilho do motor, chegando de foco com o motor pulsador De Marroco já soltou o ponto no ritmo que todas elas se amam Elas vêm na ruada quebrada, roneteira chama atenção de quem passar Fazerinho de 150, menina arrebenta, se é povo embaça As menina entorda a placa, e deixa qualquer um maluco Pisa a terceira jogando a quarta, ainda manda beijo e fala que é pouco Tag life tá na contenção, com o junior do cabo já tá fechadão MC Rando, MC Roa Nova, dominando pra escabe enrolado, é nóis As perguntas de onde nós é, tem tanta morte de tanta mulher Fascinado e adesivado, passando por cima é o cabo enrolador Família cabo enrolador, tirando onda na pista Não importa a cilindrada, só fera da estrada, as moleque domina Família cabo enrolador, essa é nossa união Descendo a ladeira no grau, passando a 200, mandando raspão Família cabo enrolador, tirando onda na pista Não importa a cilindrada, só fera da estrada, as moleque domina Família cabo enrolador, essa é nossa união Descendo a ladeira no grau, passando a 200, mandando raspão Antigamente, tá ligado, passinho? As lágrimas já regaram o meu sofrimento E hoje em dia, passinho A dose de Xandão rega o meu sucesso O brinde a todos aliados que colam junto ao meu crescimento Nós estamos juntos Levanta o copo pro alto e faz o brinde à prosperidade, passinho Vem confining Vem tv Vem tv Música